Sabe, a gente pede pra trocar, pra trocar Mete, macho e sobe o muro pra trocar, pra trocar Tenta na rádio e colete pra trocar, pra trocar Aê, levanta a mão geral, por favor, levanta a mão Uou, 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 uou Se tu ama essa cultura como eu amo essa cultura Grita hippie, 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 hippie Eu amo essa cultura como eu odeio a ditadura Grita hippie, 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 hippie Finalmente você cortou o cabelo Suavidade é sem desespero Mas sabe que você tá abatido Cortou o cabelo e tirou a barba e continua parecendo um mendigo Vamos, ué Pois esse é o dopre, vou te falar Porra, para de decorar seu alface e se tirou, trouxá Cadê o alface aqui? Puta, eu não tô vendo Rimando agora, meu mano, eu faço improvisação Não é mendigo a quem chegou e pagou logo um papelão Aê, por isso que eu vou chegar mandando Sabe que nessa base aqui já vou te exterminando Pode falar, vou te chegando A rima é nociva Um verso bom só na batalha Parceiro, então mendiga Mas você não atrapalha Chego aqui no atrapalho Quando eu passo no beat É, suavidade é alface Tipo plantação Sinceramente truta Sabe pouca renda Até porque Pra você é cuzão Eu tirei o meu alface E você tá pagando pau lá pra fazenda Tô na fazenda E vou falar do pretal com inveja Porra que eu iria instalar Aê, aê, aê Não é fazenda, Rimando Agora que eu sou ligeiro Acreditar que esses caras vai ganhar Igual colocar uma raposa dentro de um galinheiro Aê, não tem como Rimando agora, cê sabe que eu chego Eu já fomo Suave truta, rimando Então amasse Falou de alface Eu mando a punch Então é um soco na face Aê, se liga alta Rima é horrorosa Mano, não Você chega aqui Erra a prosa Aê, sua amaciada Muito barulhos para esse round Quem gostou das rimas de Dovray e PH Faz muito barulho Diferentemente Quem gostou das rimas de Fofó e Medina Faz muito barulho Fofó e Medina Um azer e tudo que vai Volta Aê, vem geral, sem maldade Vai, vem aqui É, coloca a viseira, tampou a inveja, agora cria o seu hype, irmão. Esse cara cortou o cabelo, parece até que veio da Febem. Toma cuidado que sua zoeira que zoa alguém pode matar alguém. Cê não pegou? Por isso, mano, que você tá deboitando. Sabe, né, mano, que eu chego fazendo agora a rima que é pra matar? Tudo que pariu. Nossa, nem entendi o que cê falou. Eu sou parceiro, mano, eu vou a mil. Sabe que o Medina, mano, já intercalou. Porque eu vou chegando, eu vou rimando, tá ligado? Meu parceiro rimando, eu sou o bicho. Cê quer zoar o cabelo do parceiro, mas cê é muito zoado. Parece que até coliro dá capricho. Tudo bem, cê sabe que agora eu te mato. Infelizmente, meu truta, sua regra. Eu já desacato. Você quer zoar o cabelo de quem? Fala pra mim. Porque eu tô com a manchete. Até porque esse cara quer zoar o cabelo, mas tá com a alça de boquete? Como assim, vou te explicar de um bagulho muito louco? Cada um falar do que quer. Perceberam do que o dopre gosta, pessoal? De novo? O bagulho é fácil. Repete aí pra você ver o que é da vida. É. Nós já entendemos que o negócio é só aqui, ó. Vai sair da batalha, caralho. O cara fala que é o bicho, rimando agora esse é o rap concreto. Na verdade, aqui você é Rashidi. Nunca deixou de ser mosca e também de ser inseto. Sabe, né mano, o que eu chego fazendo agora? Você é um infeliz. Meu mano, aqui nessa fita é Rashidi. Olha que nem a primeira diz. Ah, vai tomar no olho do seu cus aí, né? Fala pra você pagar boquete e os caras vão pegar e puxar pela sua orelha. Ele falou que eu curto essa parada. Acho que não, meu rapaz. Porque todo mundo aqui percebeu que você até manja o jeito que faz. Mas aí rapaziada, pelo jeito que você gesticulou, acho que você que gosta do testículo. Terceiro! 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 E a sua firma faz boquete pra mim, fica vencendo assim, o MC é um MC ruim, Suavidade sem viagem, falou de boquete, ele começou até a falar outra linguagem, Por isso meu truta cê sabe que improvisada, Puta que pariu, vai tomar no cu, rapaz cê é muito imbecil, Rima não para, eu falo até na língua do Janjus, xeracanta lá barahara. Ele fala na língua do Janjus, então tudo bem, sinceramente truta, sabe que isso é tortura, Só que ele foi viajar de avião, por isso a música dele é boquete nas alturas. Só que agora eu mando flow, falou de avião, sua prima, bucetada, ela é a trefe, Com meu pau marca o gol, tô de fácil, vou decolar, cê decorar. Só que cê não entende, é sem gracinha, até porque meu truta sabe que eu tô na rinha, Sinceramente isso aqui é um fato, foi comer, mas virou o furão, porque não errou o buraco. Vai que tô, eu falo pra tu, eu errei o buraco, botei na chota, botei no cu. Isso é uma duela na sua própria rinha. Vocês fizeram um bagulho meio engraçado, sinceramente truta, sabe que isso é um fato, Só que cê não entendeu, não é inteligente, cê botou no cu, mas o que tinha na frente não era uma chota. Isso! Qual foi? Quem comeu foi ele? Sem vontade! Sem vontade! Sem vontade! Sem vontade! Sem vontade! Sem vontade! Levanta a mão e faz muito barulho! Infelentemente, quem gostou da cima, ajudou o prêmio, levanta a mão e faz muito barulho! Pra confirmar, Medina! Boa! Ô Pris! Boa! Medina e Bobó, a próxima fase!